Bom pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como enviar PDF por e-mail. Eu vou enviar por e-mail esse PDF aqui, é um arquivo sobre o Brasil, tá? Observe aqui, isso tem quatro páginas de PDF, ele tá salvo aqui na área de trabalho. Observe aqui PDF, tá? Criar PDF, esse arquivo que eu vou enviar. E pra você enviar é muito simples, eu vou entrar aqui na minha conta de Gmail, já tô aqui na minha conta de Gmail. Se você não tem uma conta de Gmail, mas você tá precisando enviar um arquivo em PDF, eu vou deixar um vídeo aí embaixo desse que você tá assistindo, que te ensina como criar sua conta de Gmail. Então depois que você criou sua conta de Gmail, é muito simples você enviar esse PDF por e-mail, tá? Aqui dentro do seu Gmail, você vai clicar em escrever, vai abrir a caixa aqui pra você poder digitar os dados pra você fazer o envio do arquivo. Então vamos lá, aqui em para, pessoal, vocês vão digitar o endereço da pessoa que você quer enviar esse arquivo PDF. Então aqui eu vou digitar o e-mail da pessoa que eu quero enviar. Terminou de digitar o e-mail que você quer enviar, dá um enter no seu teclado. Aqui no assunto você pode colocar o assunto que você desejar. Nesse caso eu vou colocar aqui como enviar PDF por e-mail. Pronto. E agora é a hora de você anexar o arquivo que você quer enviar. Como é que você faz isso? Você pode clicar aqui nesse clipe, na parte inferior, vai aparecer o nome anexar arquivos, clica. Vai abrir aqui a caixa pra você procurar o seu arquivo PDF. No caso o meu tá na área de trabalho, então eu vou clicar aqui na área de trabalho. E vou procurar aqui o PDF que eu disse que eu ia enviar, que é esse aqui, criar PDF. Agora é só clicar no arquivo, clicar em abrir. Observe que vai começar a anexar aqui embaixo, pessoal. Olha o arquivo, 375kbytes. Pronto. O arquivo foi anexado. O arquivo tá aqui embaixo. Se você quiser agora, você pode escrever alguma coisa aqui embaixo. Tá nesse campo. Você pode digitar explicando. Enfim, fica a seu critério. E pronto. Pra enviar agora é só você clicar em enviar. Pronto. A mensagem já foi enviada. Se você quiser ver como é que a pessoa vai receber, você pode clicar aqui em exibir mensagem. E a pessoa vai receber dessa forma aqui, tá? O arquivo PDF aqui embaixo. Observe aí o arquivo PDF aqui embaixo. O texto, no caso, que eu digitei, que foi esse aqui. E é isso aí. O título tá aqui em cima. Como enviar PDF por e-mail. E se você não tem uma conta de Gmail pra poder fazer o envio, olha aí abaixo desse vídeo que vai ter o link do vídeo que eu te ensino como criar sua conta, tá? E você cria e envia tranquilamente. Espero ter ajudado. Se te ajudei, não se esquece, me ajuda também. Se inscreve no canal.